Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo teremos a parte 32 com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Alguns domingos atrás, o Feliciano postou em seu canal relatos que aconteceram no cemitério com um dos personagens importantes dos cemitérios. Em um final de semana, era dia de finados e caiu em um domingo. Uma senhora chegou quase no final do expediente do cemitério. Ela pediu com muita educação se ela poderia entrar no cemitério. Segundo ela, ela estava no trabalho e não teve como ser liberada para ir durante o dia no cemitério. Ela queria prestar homenagens a seus falecidos familiares. Não era normal deixar alguém ficar um pouco mais no cemitério. Mas eu fiquei pensando que aquilo seria uma boa ação para com aquela senhora. Eu liberei que ela entrasse no cemitério e encostei o portão. Eu disse a ela que o portão ficaria fechado, mas que ela não demorasse muito, pois se não, chamariam a minha atenção. E isso não era uma coisa muito boa. Já havia se passado 20 minutos que essa senhora havia adentrado dentro do cemitério. Então eu decidi que eu iria ver o que ela estava fazendo, pois ela estava demorando. Pois eu disse para ela que ela deveria ficar pouco tempo ali. Então eu falei para o vigia noturno que eu logo fecharia o portão. Ele já estava me cobrando, pois ele assumiria o turno há poucos minutos. Eu entrei dentro do cemitério e fui procurando aquela mulher. Já estava quase para escurecer. Sabe quando o céu já está ficando com aquele tom escuro? Que logo viria a noite e a escuridão. Eu fui caminhando e não achava essa mulher em local nenhum. Quando de repente eu ouvi uns gritos que vieram da lateral do cemitério. Quem veio aqui no cemitério saudade sabe o que eu estou falando. Essa lateral ficava próxima a uma empresa, que hoje já não existe mais. Eu saí correndo. Quando eu cheguei, aquela senhora estava de joelhos e estava chorando. Ela gritava, Me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe. Só não apareça mais para mim. Foi então que cheguei mais próximo dela. Eu abaixei e fui segurando em suas mãos, perguntando o que estava acontecendo. Ela olhou em meus olhos e eu via a expressão de medo que ela tinha no olhar. Então ela começou a falar, Me desculpe, me perdoe. Eu sei que eu agi de má fé com o Senhor que tentou me ajudar. Eu entrei aqui para fazer um trabalho. Mas assim que eu comecei a fazer o trabalho, eu comecei a sentir uma sensação e eu fiquei toda arrepiada. Um medo e uma palpitação em meu coração. Quando eu vi, atrás de um túmulo, um ser de dois metros de altura, uma capa preta, eu não via rosto, não via nada, somente aquelas mãos cheias de ossos. Pelo amor de Deus, eu peço perdão a Deus, mas eu não quero ver aquela coisa novamente. É muito feia e horrenda. Eu tentei acalmá-la e pedi para que ela apontasse aonde o ser estava. Quando ela apontou para um túmulo que estava à nossa direita. Era um dos túmulos mais antigos do cemitério. E quando eu olhei, eu vi. Eu já havia visto ele como eu contei em relatos anteriores. Era o guardião do cemitério. Ele estava parado de um jeito que eu sabia que ele não havia gostado do que aquela mulher havia feito. Quando eu olhei no chão, eu vi que havia restos de animais, um envelope preto e mais coisas que ela usaria para um trabalho. Certamente aquele trabalho não era coisa boa. Ela faria aquilo para fazer mal para alguém ou até para matar alguém. Eu a levantei e pedi para que ela fechasse os olhos. E fui acompanhando até que chegamos do lado de fora do cemitério. Eu falei para ela que ela fosse embora e que não voltasse mais. Que se eu a encontrasse dentro do cemitério novamente, eu tomaria as devidas providências. E reforcei que ela deveria ter cuidado, pois o cemitério tem seus guardiões. E eles não gostam que perturbem o ambiente do cemitério. Cemitério é lugar de respeito. Depois desse dia, eu vi essa mulher somente mais uma vez. Ela foi em um velório, anos depois de um senhor que faleceu aqui da cidade. Ela ficou quieta durante todo o velório. E quando foi feito o cortejo, assim que ela me viu, eu acredito que ela se lembrou de mim e de minhas palavras. Ela saiu e nem seguiu o cortejo. Acredito que ela se lembrou de tudo o que aconteceu. E realmente espero que ela tenha aprendido a lição. No dia de finados é muito comum o comércio de velas. Havia uma senhora que fazia velas artesanais. A época do ano em que ela mais vendia era no dia de finados. Ela fazia em forma de anjos, de cruz, em vários tipos de objetos. Até que naquele dia de finados, antes de abrir o cemitério, essa senhora foi pedir se ela podia pegar um pouco de água. Eu disse que sim, abri o portão, só que eu a acompanhei até o bebedouro. Ela encheu umas garrafas. Ela se apresentou dizendo que veio do Nordeste para São Paulo para tentar a sorte, mas não havia conseguido emprego. E através de uma amiga, veio morar aqui em Meira, em um albergue. E depois, conseguiu uma casinha. Eu fui batendo um papo com ela até a abertura do cemitério. E ela me contou algo que aconteceu com ela, que foi macabro. Ela me disse que no começo, assim que ela começou a fazer as velas, era muito difícil ela ter condições de comprar os materiais para a produção das velas. Em certo dia, ela quis conhecer o cemitério. Quando ela entrou no cemitério e foi caminhando, ela viu que ficavam no cruzeiro e espalhados dentro do cemitério vários restos de velas. Então, veio na mente dela que ela poderia utilizar aquele material para fazer as suas velas. A partir daquele dia, ela pediu para o seu filho. Era o mais novo. Era o único que morava com ela aqui em Meira. Que ele fosse todas as manhãs no cemitério e recolhesse aquelas velas. E ela começou rapidamente a ganhar criantela. Pois na comunidade onde ela frequentava, ela conversou com o padre. Então, ela começou a vender as velas no início e no final da missa. Tudo foi bem durante algum tempo. Até que certo dia, o seu filho foi recolher as velas. E quando ele voltou, ele voltou assustado, gritando e chamando por ela. Ele a abraçou e pediu para que ela nunca mais pedisse para que ele fosse no cemitério. Ele estava histérico. O menino chorava, gritava. Ele estava apavorado. Foi uma luta para acalmar o menino. Até que ele contou tudo para sua mãe. Ele disse que viu os funcionários do cemitério trabalhando. Mas como ele sempre caminhava por lá. Alguns funcionários perguntavam o que ele estava fazendo ali. Ele dizia que todos os dias ia visitar o túmulo da sua avó. Até que nesse dia, ele entrou e chegou próximo ao cruzeiro. Quando ele se abaixou e começou a recolher as velas. Ele disse que percebeu que havia alguém atrás dele. Quando ele se virou e olhou para cima, ele caiu sentado no chão. Era uma criatura. Ele descreveu sendo algo com mais de dois metros de altura, com uma capa toda preta. O rosto daquilo era um rosto de caveira. Suas mãos eram mãos de esqueleto. E foi a coisa mais assustadora que ele havia visto na vida dele. Ele começou a gritar e os funcionários foram até ele. Eu falei para ela que estava lembrando dessa história. Pois eu havia o ajudado naquele dia. Ele não se acalmou e saiu correndo desesperado. Ela disse que foi um trabalho tremendo para esse menino se recuperar. Ele ficou dias sem sair de casa, dias sem dormir, não queria se alimentar. Até que ela foi junto com ele no cemitério e foram lá no cruzeiro e acenderam velas para as almas do cemitério e para o guardião do cemitério, pedindo perdão por tudo que havia acontecido. A partir daquele dia, ela prometeu a Deus que nunca mais faria aquele tipo de coisa. Ela pensava que eram apenas restos que ninguém utilizava e não pensou que haviam intenções naquelas velas. Eles fizeram aquilo, até que naquele dia, o guardião do cemitério interviu. Eu disse a ela que realmente eles fizeram uma coisa muito errada. Isso poderia acarretar coisas ruins para as pessoas que comprassem aquelas velas. Aquilo ali realmente tinha uma intenção. E o cemitério não é lugar para fazer esse tipo de coisa. É melhor você lutar para poder produzir o que você faz para vender. Agora, pegar restos do cemitério e ainda mandar uma criança fazer o trabalho era uma imprudência muito grande. O seu filho apenas presenciou em forma o guardião do cemitério. E naquele momento, orientei para que ela orasse para que ninguém que comprou aquelas velas tenha passado por algum mal ou tribulação devido à atitude dela. Fica aí a lição de que não devemos pegar coisas do cemitério, não devemos invadir o espaço do cemitério. Para fazer o mal, devemos praticar o bem, não importa quem. Obrigado, Feliciano, mais uma vez por compartilhar mais de meus relatos aqui no canal. Eu agradeço a todos os inscritos do canal. Fiquem todos com Deus. Abraços do Coveiro, Sebastião. Muito obrigado, Seu Sebastião, por compartilhar mais esses relatos aqui no canal. Deixem um comentário para o Seu Sebastião e também para mim. Eu agradeço a cada um de vocês de coração. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. Eu peço para que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Vocês também que estão chegando hoje. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.